Bom, vamos lá, Bruno. Vamos começar a falar de NFT. Você sabe que de vez em quando a gente gosta de entrar nesse mundo de tecnologia, a gente tem falado bastante. Como é que a gente vai poder tratar um pouco o que está acontecendo? Passar um contexto para o pessoal de casa. Primeiro, a gente olhando para 2021, negociação recorde de NFT. Estudos no mercado já estão indicando que as vendas estão indo para mais de 200 vezes do que aconteceu em 2020. Os lucros também aumentaram para caramba. Alguns setores, muito particularmente, conseguiram ser muito relevantes dentro desse crescimento, jogos, obra de arte, tudo que é meio que ligado à criatividade e que de alguma forma explora essas tecnologias de blockchain. Então, para botar um número, só para a gente poder transmitir para as pessoas o que de fato a gente está falando, a gente está falando de quase 18 bi de dólar em venda de NFT em 2021. Quando eu paro em 2020, a gente estava falando de 80, 85 milhões de dólares. É muito grande o salto. Naturalmente, não só o valor específico, mas também os lucros nas revendas ou nas compras também aumentaram muito significativamente. Então, assim, isso meio que acende uma luz amarela porque está todo mundo olhando. Eu falei, nossa, isso que era pequeno, em escala global, agora virou um negócio relevante. Então, alguns sinais já começam a chamar a atenção das pessoas. O volume de compradores é maior do que o de vendedores, mas o volume de vendedores tem crescido proporcionalmente mais. E a duração da propriedade, do tempo que as pessoas ficam com esses ativos, caiu muito. Então, quando você olha, por exemplo, em 2021, você está olhando para um cenário em média que os NFTs foram mantidos em menos de 50 dias, 48 dias. Só que quando você olha para 2020, você está olhando para 156 dias de média. Então, as pessoas estão comprando e revendendo mais rapidamente NFTs e num passo, assim, violentamente rápido. Então, a gente olha para esses estudos e eles estão começando a falar, olha, tem sinais aqui para você começar a se preocupar, sobretudo se você for um novo comprador inexperiente, que eventualmente você pode ter alguma situação que poderia estar envolvendo em bolha. A gente aqui não está, naturalmente, na posição de dar qualquer tipo de conselho de investimento, não é esse o objetivo do canal, mas é interessante a gente analisar o fenômeno, né? Cresceu muito, cresceu rápido, os valores deixaram de ser, assim, marginais no cenário global e agora você está, de fato, crescendo violentamente. Será que é hora de passar aqueles cinco minutos para a gente começar a ver se tem alguma coisa, tem algum risco no cenário? É, e acho que tem a ver também com o fenômeno que aconteceu muito, que é as pessoas não sabiam exatamente o que era, mas elas viam as vendas acontecendo, então, aquelas, ah, Neymar comprou lá NFT por milhões, viralizou, virou notícia, trending topics, e aí as pessoas começaram a tentar entender o que era, mas o que é isso? E aí querer comprar, é querer entender, e não é um conceito, né, tão trivial, na verdade, a piada recorrente é que as pessoas estão pagando para comprar um jeta-peg, né? Então existe um grau, ali, forte de incompreensão do que é o produto. Acho que a forma mais chata de falar é que é como se fosse um cartório digital, né? Porque, no fundo, uma NFT é um certificado de autenticidade de um ativo digital, então ele é muito associado a produtos autorais, por isso que tem tanta coisa envolvendo arte, envolvendo game. E rolou esse processo de, pô, mas um descolamento entre a proposta da tecnologia e o que ficou circulando muito tempo na mídia, e aí tem aquela, quando você fala em uma bolha financeira, né, o período de euforia, então tem muita gente questionando se essas movimentações que você falou no mercado estão associadas a um processo de euforia, né, envolvendo esse tipo de ativo, e o que vai acontecer depois. Então acho que os ouvintes, né, acho que tem um processo que vale reforçar, que é o que é uma NFT, né? Que é esse Certificado de Autenticidade Digital, ele não é o JPEG que você dá o print lá no Macaquim do Neymar, e entender pode ajudar a entender por que ele pode ser útil no futuro, ou por que talvez tenha virado o amor, ou por que viralizou. Não é simples, né? E aí, pra vocês conseguirem acompanhar isso tudo, vocês vão ter que se inscrever no canal, ativar o sininho, acompanhar o Cashless. Então até semana que vem. Valeu, gente. Até semana que vem.